O plenário do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, autorizou na última quinta-feira, por unanimidade, a realização por meio virtual das convenções partidárias para a escolha dos candidatos nas eleições municipais deste ano, tendo em vista as recomendações de distanciamento social durante a pandemia da Covid-19. Pouco importa, na verdade, o formato. O que é importante é a garantia da democracia interna aos partidos e, no meu modo de ver, negar a adoção desse formato virtual no momento atual seria ignorar a realidade enfrentada no combate à doença e na seara específica do processo eleitoral, poderia, inclusive, inviabilizar essa etapa imprescindível à concretização de eleições democráticas e transparentes. De acordo com a legislação eleitoral, as convenções obrigatórias para a escolha dos candidatos devem ser realizadas por todos os partidos de 20 de julho a 5 de agosto. No mesmo julgamento da última quinta-feira, o TSE reafirmou que não pode alterar tais datas sem prévia autorização do Congresso. Pela decisão, ficou estabelecido que os partidos têm liberdade de estabelecer regras e escolher os procedimentos para a realização das convenções virtuais, desde que garantam ampla publicidade a todos os filiados e atendam a todas as exigências da legislação eleitoral já em vigor. Eu realcei que os critérios a serem observados para a validade das convenções virtuais são os mesmos aplicáveis ao formato presencial. Eu entendo que a matéria é sim de conhecimento e esclarecimento para conferir maior segurança jurídica aos partidos e deixá-los cientes de que nessa parte, qualquer que seja a ferramenta utilizada, ela será válida para o fim a que se destina.